Olá, olá, tá sabendo que tá confirmado Você e eu, muita gente está nos esperando Me diga se vai, porque não posso perder Venha comigo, meu amor Eu vou, eu vou, quero vestir minha melhor roupa Amor, amor, você sabe que estou com saudade Já sabe de que, de dançar com você Eu vou contigo, meu amor Por isso não perco esse som Então me beije, só quero que me beijem Estou pronta pra ti, meu bem Pronta pra ti, meu bem Aumente esse som, meu bem Isso vai ficar bom, meu bem Eu só falei que era bom, meu bem Ser feliz é tão bom, meu bem Eu, eu estou apaixonado por ti E não sei como te esquecer Eu não vou esquecer você Eu não vou esquecer Banda Encantos Olá, olá, tá sabendo que tá confirmado Você e eu, muita gente está nos esperando Me diga se vai, porque não posso perder Venha comigo, meu amor Eu vou, eu vou, quero vestir minha melhor roupa Amor, amor, você sabe que estou com saudade Já sabe de que, de dançar com você Eu vou contigo, meu amor Estou pronto, não perco esse som Então me beije, só quero que me beije Estou pronta pra ti, meu bem Pronta pra ti, meu bem Aumente esse som, meu bem Isso vai ficar bom, meu bem Eu te falei que era bom, meu bem Ser feliz é tão bom, meu bem Não é bom, meu bem Aumente esse som, meu bem Aumente esse som, meu bem Isso vai ficar bom, meu bem Eu te falei que era bom, meu bem Eu te falei que era bom, meu bem Eu te falei que era bom, meu bem Ser feliz é tão bom, meu bem Não é bom te amar, meu bem Eu estou apaixonado por ti E não sei como te esquecer Eu não vou esquecer você Eu não vou esquecer Eu te falei que era bom, meu bem